Deixa a madeira cheirosa queimar, deixa a fumaça subir Hoje eu quero cantar e cantar para os meninos daqui E se os meninos de lá podem ouvir minha voz Que lancem o seu olhar sobre todos nós Canto para o povo daqui, canto para o povo de lá Giro entre as linhas da terra e do ar Como as histórias daqui, os meus amigos de lá Pois vejo estrelas no céu e no mar Canto para o povo daqui Canto para o povo daqui Deixa a madeira cheirosa queimar, deixa a fumaça subir Que hoje eu quero cantar e cantar para os meninos daqui E se os meninos de lá podem ouvir minha voz Canto para o povo daqui, canto para o povo de lá Giro entre as linhas da terra e do ar Canto para o povo daqui, canto para o povo de lá As vezes você feels for something Dia em um 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 Amém. 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 Amém.